O que é a ideia do cara? Além desse tipo de coisa, é interessante, se você estiver fazendo um pitch para investidor, é legal também que você enderece um pouco, acho que você precisa avaliar a situação, mas talvez você, dependendo da situação, se for um processo seletivo muito forte, você já falar, eu estou precisando de 100 mil reais para fazer a segunda parte de evolução mercadológica do meu produto, etc, etc, etc. Talvez, às vezes, é legal um pouco quantificar valores também, quando o público é o público investidor e se exatamente está nessa fase, isso você deixa para o final. Bom, por fim, você precisa praticar bastante para chegar a um pitch perfeito. Acho que o que eu consigo materializar bem é o Steve Jobs, quando faz aquelas demos da Apple, que é quase que um show, um negócio até icônico, mas podem ter certeza que aquele cara deve treinar pelo menos umas 200 vezes para fazer uma palestra daquele tipo. E treina aí, a prática constante e repetitiva acaba saindo de uma coisa natural, até antagônico, mas quanto mais você pratica, vai ficar menos, parecendo que foi ensaiado, vai ficar mais natural, você vai ter mais capacidade de improvisar até. Como que eu posso praticar? Uma ideia é, faça um vídeo, grava um vídeo de você falando e passe aquilo, aquilo ajuda você a melhorar a linguagem, vou falar essa palavra, vou falar outra, estou fazendo muitos gestos, sei lá. O outro é, chame amigos, chame esposa, cunhada, cachorro, irmão, chame gente para ouvir o que você tem a dizer e peça feedback para eles, o que eles acharam, o que pode ser melhorado. Meu nome é Josh Light e eu sou o CEO. Eu tenho dois vídeos, pode deixar perguntas para o final, para o final, como é que é? Tá legal. Eu tenho dois vídeos que eu trouxe para vocês, um é, eu achei um vídeo, se vocês buscarem na internet, tem vários vídeos de pits, e é grande, mas 95% deles são pits em inglês. E tem um que acho que espelho um pouco aqui, que é uma competição universitária lá dos Estados Unidos, e é um cara vendendo um produto de marketing para colocar em copos descartáveis de café. O cara fala um monte de coisa, rápido para caramba, mas de uma maneira clara. Eu achei muito interessante esse case. E também trouxe o vídeo da Natália, da Zug, ela me autorizou a passar. Esse já é um pitch um pouco diferente, porque ela fez gravado, então ela teve chance de fazer várias vezes, de aprimorar e até editar. Mas eu acho que é um bom exemplo também, que eu quis compartilhar com vocês. E aí eu sou o CEO do Cup Ad, e eu acredito que nós temos o mais effective form de advertising available na mercado hoje. O advertisements são expostos para 2,220 segundos. Meu nome é o Joss Light, e eu sou o Cup Ad, e eu acredito que nós temos o mais effective form de advertising available na mercado hoje. O advertisements são expostos para 2,220 segundos, on average. Agora, o tipo de advertising tem que ter a tipo de exposição? Dizem e gents, o pessoal, nós advertides com a coffe de césse. Que tá, nós putes a sua empresa em sua mão. Então, como é para um tipo de adetação? Bom, nós temos uma advertência. Eles pagam nós dinheiro. Nós produzimos qualquer coffe de césse com o seu canal, e esses coffe de césse com a coffe de césse no Brasil. Agora, eles pedem os coffe de césse para fazer. Porque eles fazem uma pessoa a 37 min. Porque ele vai ter uma pessoa a 30 min. Então, ele vai ter uma bebida de césse de césse, e vai ficar 12 vezes mais женщinante, e vai ter o seu caraás de césse, e vai ter uma bebida de uma bitalla com a mão de imadrima. Exposing that brand to at least six different individuals before that cup is drank. What's in it for cup ad? We make 13 cents of profit on every single cup that we distribute. And what's in it for the coffee stands? Well, when most people think about coffee stands, they think about Starbucks. But what about the 25,000 coffee stands in this nation that have plain white cups like this? They don't have the economies to scale to put their own brand on the cup. So we give them free cups. They save $15,000 a year by not buying cups. They like these savings so much, ladies and gentlemen, that approximately 80% of the stands that we've contacted have signed exclusivity agreements to distribute our cups. What kind of momentum have we started for this company? The last month alone, we got 58 coffee stands in California to sign exclusivity agreements with us to distribute our cups. If we continue to get 58 coffee stands every single month for the next 12 months, we will have 700 coffee stands at the end of the year. With 700 coffee stands, we can move 8 million cups a month. And at 13 cent profit, 8 million cups a month, we're making over a million dollars of profit every single month. And we've already started this, ladies and gentlemen. In fact, our first customer, Overstock.com, will see their cups hit the California market in 21 days. Thank you very much. Thank you very much. Pode passar. O que ele falou? We put your grants in their hands. O que você já... Vamos fazer uma interação. O que vocês acharam? O cara falou muita coisa, né? Mas ele falou uma coisa muito mais completa. De certa forma, ele já mostrou um pouco do plano de negócio, como é a geração de receita, quantos centavos que ele vai ganhar por cada copo, etc. É um negócio bem mais completo dele, né? E muita informação, obviamente. Mas eu acho que ele foi, na minha visão, ele conseguiu fazer isso em pouco tempo. É claro que você não pega tudo ouvindo uma vez isso aí, mas eu achei interessante mostrar para vocês. E vocês viram o jargão, né? We put your brand, nós colocamos a sua marca na mão deles. We put your brand in their hands. Tá bom? Passada, Natália. Eu queria apresentar para vocês hoje uma iniciativa que promete transformar a educação no Brasil através do uso da internet. Essa iniciativa se chama ZUG. ZUG é o primeiro buscador brasileiro para crianças. O ZUG nasceu com o intuito de ser um local seguro e educativo para as crianças de 5 a 10 anos, dando liberdade e direcionamento para que elas realizem suas pesquisas escolares. Para isso, o ZUG possui três papéis fundamentais. O primeiro é bloquear todo o conteúdo inapropriado que existe na internet, impedindo que as crianças tenham acesso a informações pornográficas, violentas e preconceituosas. O segundo é promover conteúdos de qualidade. São informações, sites, matérias, vídeos educativos, selecionados pela nossa equipe de curadoria, seguindo as diretrizes do MEC. E o terceiro é permitir que a criança tenha uma experiência completa de aprendizagem, onde além de realizar as buscas, ela possa também organizar as informações, produzir o próprio conteúdo e socializar com os amigos. Com layout lúdico e educativo, o ZUG pretende motivar os alunos a buscarem seu próprio conhecimento. E ele também auxilia o professor na sala de aula. Acesse o nosso buscador, zugi.com.br. A Natália colocou, né? O ZUG é o primeiro buscador infantil da internet, né? Então ela marcou o produto, a oferta, dessa maneira. Pode avançar. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que algumas dessas características a gente consegue enxergar nesses vídeos de exemplo. Eu espero que isso ajude vocês aí na tarefa de hoje à tarde, né? Obrigado. 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 Obrigado.